Olá, pessoal! Hoje estou trazendo de novo o Relink porque tem dois personagens novos! Eu quero pegar os personagens. Pelo que eu entendi, tem um aqui. Um é esse, que é o extremo. E tem um que é esse aqui, né? Vamos tentar fazer os dois para ver como é que é. Isso aqui dá o quê? Isso aqui dá... Ah, tá! Isso aqui dá um medalhão que é para pegar o negócio. Fala que é melhor ela, mas, gente, me desculpa. O meu Hakan, que é o mais melhor de bom. Vamos ver. Se não funcionar assim desse jeito, vocês já viram, né? Como é que eu... Às vezes o matchmaking não vai como deveria. Eu descobri que dá para você fazer... Party. Pre-made e foi. Uh! Ah, porque saiu hoje. O update saiu hoje e o povo está como? Doido para fazer as... As paradas da parada... Gente! Mais de um mês que eu encosto nesse jogo. O que vocês acham que vai acontecer? Vai dar certo? Provavelmente, não. Provavelmente, não. Tem outro aqui para pegar? Ah, o povo pegou e ficou, né? Tem outro aqui para pegar? Tem outro aqui para pegar? Ah, o povo pegou e ficou, né? O que... Continua estranho, continua estranho. Ah, ele já está usando menina. E eu acho que ele ainda trocou a nova personagem e ele ainda está usando DLC que ele pagou. É a roupa dourada, horrorosa. A roupa feia do caralho. O Hakann levou um boost, que agora se você aperta direitinho... Ah, é a Zeta. Tá bom, né? Ah, vem aqui desse lado agora. Tô só peito subindo, caralho. Eu upei minha arma, tá, seu palhaço? Tô dando um dano considerável. É, a parte de escolher o inimigo ainda tá meio estranhinha, mas tudo bem. Ah, entra aí, gente. Isso aí, vai. Ó, já fizemos 60, 100, agora tem que ser de 130. Aí a gente vai lá e consegue. Vai comigo, vai para o planeta! Tá vindo aqui, ó. Antes de chegar, o Hakann. Cadê? 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 Não vale a pena usar o triângulo aqui. Aqui no caso é o meu Y. Tá dando muito mais dano ficar apertando no tempo certo a porrada dele. O ataque dele. Muito mais dano. Mas também porque eles são nível 95, eu acho, né? Bem, eu já saímos agora. Se não pudermos ir embora, vamos lá. Os inimigos ainda estão perdidos. Os inimigos ainda estão perdidos. Mata o que o que é matar, seu desgramado. Uou, só voltou um. O inimigo ainda está perdido. Não se preocupe. Os inimigos ainda estão perdidos. Bom. 10 segundos. Olha o que apareceu. Foi. Fizemos tudo. Até que esse aí é mais de boazinha, né? Não sei se também que a gente estava com um Pay2Win aqui. Cadê? Ali. Mano, essa... Ele pagou. Não sei quanto que está. Eu acho que está 54 reais essa DLC aqui. Eles ficam todos... Fica todo mundo dourado. Mais um dourado feio. Feio. Feio que dá dó. Conhece mais mais, né? Ah, obrigado. Ok. Vamos lá. Eu não quero repetir isso daqui. Eu quero ver o do Behemoth. Do Behemoth. Ah, não. Ninguém quer repetir, não. Eu quero ver o do Behemoth como é que é. Ah, eu tenho mania. O que é? Tem coisa mais no jornal aqui? Ah, é, né? Os inimigos... Ah, o Ahriman. Ele não tinha antes. O que é? Ué. Olha o Nick Nick Louchers. Eu tenho três Curios ainda. Isso aqui... É o que é usando... Aqui, olha. Se eu chegar aqui na mulherzinha... Ah, tem aqui... Não, não é isso aqui não. Aqui, olha. Tá vendo? Se eu conseguir 30, eu consigo um desse. Eu preciso de 3 desse pra pegar o... Ou seja, eu preciso de 6. Esse aqui, eu preciso de 30. Então assim, ficar naquela lá, 90, 90, 90... Não me é interessante. Eu acho que é mais fácil ficar na do Behemoth. Deixa eu salvar aqui. Eu tenho mania de salvar. É mais interessante ficar na do Behemoth porque... Ali, olha. Ali, olha. O First Clear dá 1. E ele vai... Vai ter uma chance de vir direto esse daqui. Ai gente, desculpa. Vai ser esse aqui mesmo. Eu sei que... Seria interessante vir com alguém de... De... De luz, né? Tipo a Io. Mas não dá. Eu sou o Menhakan. Nem Hakan. É que eu... Se eu é um troço novo, eu vou tentar vir de Hakan pra testar primeiro. Né? Se eu conseguir um match. Matchmaking. É, eu fico meio chateado ainda porque eles não tiveram uma opção de mexer... No... Nessa situação aí. Porque, por exemplo... Cara... Enquanto tá no matchmaking, você não pode fazer nada. Achou. Aí... Aí... Parcomma não faz. Você fica sem fazer porra nenhuma enquanto espera. O que eu acho muito errado. Porque vai no Fantasy XIV e você deixa no duty. E você vai... Fazendo as coisas. Vamos lá. Já cheguei me levando porrada. Eu só olhei pro lado. Muito obrigado. Mano! Qual o teu problema? Eu não consegui ainda porque eu só cheguei pro lado. Ele tá me seguindo. Ele tá me seguindo. Por quê? Se eu não matei nele direito ainda. Ai, eu tenho que ir pra lá. Não! 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 Adiós. Obrigado. Toma, toma. Toma. Não, não. Vou levar. Toma. Toma. Só que eu tô me sencê. đến. Ai. Eu tenho um cara que eu gostei. Toma. Se eu tomei. Tão mal. Tão mal振ida. Não. Vamos matar. Tão mal. Tão mal. Muito bom, você tomado errado. Mano, para de me bater. Olha isso, olha isso. Mano, não dá. Não, não dá, não dá, não dá. Parabéns, eu não sei o que eu não sei o que eu não. Eu não vou conseguir. Desculpa, não consigo. Não tenho sucesso. Não tenho sucesso. Não tenho sucesso. Não tenho sucesso. O que é isso? E aí Boa tarde, eu vou pular. A gente vai ser boas. Bip, ir para o lado! A gente vai dar. Vamos lá! Onde você sabe? A gente vai ir. Ah, não! Parabéns aqui nessa sala. Espera, espera. Meu Deus do céu, ele vira, ele explode. Ah, tem um revive Me focou, me focou, me focou Veio pra cima de mim Só um desgraçado Ele está empurrando a gente Olha, que filho da puta Que desgraçado Foi todo mundo pra lá Muito bom, não vi ninguém ir pra lá Como vocês foram, que eu não vi Mano, ele é level 175 Ai, o nosso nível máximo é o 100 Meu Deus, filha da mãe Como é que pode? Por isso que tá essa merda Tô tentando limpar eles pra poder... Ninguém atrapalhar, né? Só tá difícil Sai, 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 foca aí Foca aí, foca aí Foca não Foca não Eu vou pegar ele de novo Ai, ele tá pulando o tempo todo Meu Deus, ele pula três vezes Não sei que sorte que eu dei Que eu consegui dar a invisibilidade Três vezes aqui agora Caraca, cara Meu Deus Come difícil Eu quero liberar a menina Como é que faz mesmo? Eu esqueci como é que usa o... O negócio Ah, é assim Eu ganhei um ar de elemental Ficou aí porque foi difícil para um caralho Desculpa, gente Eu não Ele me focou igual um filho de dor Mãe Ó, esse aqui foi Que foi a primeira vez Beleza Olha, não veio Aqui tem que ser S++ Será que eu não consigo Achar Uma party pronta Pra isso Sei lá Pra o povo me carregar Será? Hum Será que eu não consigo achar uma party pronta já? Deixa eu ver Eu ganhei coisas Aqui Path of Mastery Ok Eu vou dar pra menininha Eu ganhei um ar de elemental Eu vi Aqui Dá pra meter aqui, não dá? Agora botar no lugar do que? O que é isso aqui? Ah, esse aqui tem um auto revive Meu auto revive Meu auto revive Hum Damage cap Combo booster Não, tem um auto revive 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 Ah, mano Eu tenho que limpar isso aqui Tá muito estranho Eu não consigo limpar essa porcaria Bora no mantle Pior que eu tenho damage cap Cadê? Não tem aqui damage cap diferente Deixa eu ver Olha Tem aqui, com regime Com improved dodged Isso aqui tem o que? Tem nada Olha Poison resistance Eu tenho aqui com regime Com provoke Provoca eu não boto não E rupee tycoon Ah, não Mas é porque esse aqui Tá level 15, né Os outros tão level 11 Hum Tem aqui esses dois aqui Com as do auto revive Que me ajuda bastante Esse é o Tyrone O Tyrone eu tinha que ter Com alguma outra coisa, mano Mas só tem guts Cadê? Cadê? Cadê mais o Tyrone? Link together Kill the soul Damage cap Tyrone, ok V mais Cinco mais Ok, tem Garrison Adon 11 Improved healing Regime Potion hoarder Podia ser com potion hoarder da vida, né Apesar de que é Deixa eu olhar aqui Ah, poxa A horda tá com level 5 Eu tô com doceiro de booster Graças a Deus 67 Passou Damage cap Regen Tá faltando Guts Auto revive Auto revive Passou Pera Eu posso tirar um aqui Do auto revive então? Não, o auto revive tem 11 e 11 Tá Ele chega até o level 20 No máximo Como é que faz? Se eu ficar isso aqui Nisso aqui Agora não vai dar certo não Ah, eu não jogo Não Ah, eu vou olhar Ah, parem aqui mesmo Seja por sessões online Seja por critérios Seja por critérios Behrmoth Vem Vem Não tem? Aqui tem um nos cílios, né Como é que é o nome dele? Ah, tava aqui Tava ali Aqui Aqui É esse aqui Muito bom Então Então vamos lá Vamos tentar mais uma Pra pelo menos eu conseguir pegar um personagem Porque aí Porque aí Eu conseguindo Não Eu só tenho um até agora, não? Eu preciso de três daquele negócio Será que vale mais a pena ficar jogando O Arimath? O Arimath? Pô, porque eu consegui três Eu tenho que jogar Ah Tá bom, tá bom Tá bom, bicho chato Caralho Eu fui olhar pro lado Ele me pegou Agora ele vai fazer de novo Isso Esse corno Chifrude Tome Meu Deus Ah, ele levou Ele levou Slow Oh Toma! O perfeccidade foi meu. Não foi mais. Falei demais, tá? Obrigado. Fiz bom. Sai homem. Ai meu Deus. Deu auto-revive de novo. Ele tem muito A.O.I. Meu Deus do céu. Olha isso. Ué, não posso usar? Como assim? Cadê meu Potion Holder? Eu tirei meu Potion Holder? Não tirei não. Tinha. Eu tirei? Ah, a personagem nova. Desculpa, não tem como. A personagem nova.... Eu vi quê? Eu vi... Eu vi... Oh meu Deus. Já falei... Ah, tudo bem. Vai usar um de cada vez? É assim? Então claro que é para usar o de cada vez. Então eu uso ele de cada vez. Pronto. Ah, deu break. Ah, deu break. Tá bom. E aí Pegou, meu Deus, eu tô muito focado. A gente tá com metade da vida, ela conseguiu gastar. A gente tá com dano bastante. Não tá bom, tá chão. Não, não, não. Ah, mano Nem que eu quisesse Olha isso, olha isso Eu nunca tô conseguindo ver nada Ah, mano, ele usa EOI em cima de EOI, cara Vai tomar no cu Homem ridículo Porra, esse bicho aí, ó, vou te falar Que é mais fácil de ficar jogando dez vezes aquele outro, hein Mais fácil, não Menos chato Mano, eu dei o dodge Eu dei o dodge, não começa Foca mãe Pronto Não tem nem como chegar perto Great Toma Mata, 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 mata Isso, matou, matou Pronto, já foi Oi Agora o que eu achei interessante Ele tem fraqueza contra a luz, né A menina nova é luz Então não tem fraqueza contra ela Se for buildar ela, dá pra usar ela de boa Apesar de quê? Combo booster É, meu bem Vale a pena? Não sei se vale a pena não Olha Deixa eu ver se eles vão querer ir de novo Não vale a pena, gente, não ganhou Eles querem ir de novo Então vamos lá Vamos de novo Vamos de novo Então, né Vai ficar Eu acho que vai ser pior Do que o Bahamut Porque o Bahamut Você Pelo menos ganhava umas coisas Manilas e tal Esse daí Como é que a gente vai fazer as mais-mais, cara? Cara, level 175 A gente, o máximo é level 100 Atribuição Para ir E Ele Hoje E Ele Não é que ele pulou pra trás na hora? Ah mano, o lightning boa! Não, não, não. Ai, que delícia. Eu consegui dar um parê. Ah, mano. Ah, não. Porra, mano. Porra, mano. Porra, mano. Porra, mano. Porra, mano. Porra, mano. Ah, para de ficar lidando pra lá e pra cá, cara. Não para quieto, filho da puta. Estou me sentindo de um... Dragon Ball, tá ligado? Estou me sentindo de um... Eu estou me sentindo de um... Dragon Ball, tá ligado? Ele fica fazendo Ah não, era pra esperar, cara Não se usa porcaria do negócio assim Quase que não vai, meu Agora Tem que dar uns segundos pra poder conseguir Vira pra lá, vira pra lá Vem passando aqui em mim não Aqui, pior que ele vem pra cima de mim, mano É igual o Lucilius, do nada Não, 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 não O que é isso? Mano! Puta que pariu! Olha isso mano! Oh meu Deus do céu, que homem chato este bicho! Mano, eu estou falando de sério, eu vou ficar jogando a outra versão. Vou não estar lutando para ter esse bicho aqui não. Toma sua invencibilidade, seu merda! Vai ser mais fácil invasão a outra versão. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ela não vai usar. Isso, usa depois. Muito bom. Cada um usa um então, né? Sai de cima, bicho chato. Toma, paralisia. Toma, paralisia. Toma, esse é o final. Fala. 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 Foi. Ah, meu Deus do céu. Tô cansado já desse time. Assim, com os cílios, pode parecer ridículo. Mas ele tinha um... Uma dancinha que você tinha que fazer. Como deixa esse time por aqui eu me tornei? Ok. Daí. Fala. Fala. Não ganhei o negócio, tá vendo? De novo. Fala. Mais fácil. Amém. Foi uma dancinha pro jogo. Fala. É uma dancinha pro jogo. Aí, o que que é isso aqui? Não, mas quatro. Ah, ele também dá. Eu já tenho 21. Será? Já tem 21. Quantos que eu preciso? 30, né? Pra pegar um. É, 30. Olha, aqui dá pra pegar um, brosher. Aqui eu ficaria com dois. Vou tentar mais uma vez, só pra ver se eu caio com alguém que consiga me carregar. Só mais uma vez, senão vou ter que ficar indo no outro. Ah, eu queria pegar pelo menos um personagem. A menina. Aí eu vou lá e ia farmar pra ela. Depois do cara eu tento pegar ele. Porque assim... Uma coisa que eu acho legal é que não é um evento de tempo, sabe? Tipo, eles foram colocados. Você pode pegar quando você quiser. Só que ajuda o fato de ter sido agora, porque o povo tá indo em cima, tá correndo atrás, entendeu? Tá arriscado, quer ver? Eu acho que eu vou achar mais... É... Foco lá do que aqui. Acho que o povo não tá querendo ir do... Assim... Aqui. Vamo testar. Vamo testar. Porque aí... Eu vejo quanto que vem. Eu acho que só vem três. Nessa daqui. Podia vir mais. Mas eles não devem botar mais, não. Porque é pra você ir lutando, lutando, lutando. Aí, não tem mais exceção. Ai, meu Deus. Cadê o povo tentando fazer? Enquanto isso, eu não posso fazer nada. Fico esperando aparecer alguém. Uma boa vontade. Tchau. 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 Seen, Crocadile, Griffin e Hermoth Hermoth está lá em cima mesmo? Não tem o Iron Man Não tem ninguém, não. Olha Nenhum O que é que? O povo está tudo com... Olha, olha, acho que pariu Experimente MSP Farming Interessante Unlocar mais dificuldades Rapaz, o povo realmente está fazendo a missão de agora? Pior que você tentar botar para ir com... Se eu tentar ir com... Com AI, né? Com o povo... Sim Yale, yale Vamos lá, vamos lá Vai, 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 vai você Ai, que linda ela, eu quero muito Ok, eu estou aí Muito mais prático, muito mais fácil Tudo bem que não para de procurar um personagem, mas está bom Muito mais dinâmico Ou melhor, dinâmico não, né, porque o outro também é dinâmico O problema é que ele fica pulando em cima da gente Ui, 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 ui Ah, está para lá, está para lá, está para lá Já que acho que eu não vou conseguir Pegar a personagem Eu vou ter que fazer isso aqui de novo Para poder pegar ela Meu Deus, já estão ali Então tá Vai, destrói tudo Alguém passou de leve ali que eu vi Ah, ela está level 65, agora que eu vi Mas será que vale a pena ficar aqui passando de level? Não é mais fácil ficar passando de level com os outros Com os slimes, não? Apesar de que estou ganhando Fortitude Crystal pra caceta, né Isso aqui é um lugar bom de farm de Fortitude Crystal Não foca nos meus, seu animal Passei de level 95, né? Talvez funcione No caso, dá para eu pegar a garota Ficar usando o Hakan pra upar ela Não conseguiu usar Nossa, rapaz ali Só 12 Acho que ele nunca jogou online Passou de leve ainda Deixa eu ver quanto que dá Porra, 2 Isso dá 2 Mano, não Não Isso dá 2 Eu com berra maior que estava dando 4 Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Bora, gente Sai, 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 sai Não vale nem pouca pena ficar fazendo essa Não vale Não vale Não vale É o Bermoth na veia O Bermoth me estressando Vai ser a última vez que vou tentar ir com ele Última vez que vou tentar ir Não tem party tentando ele Vamos ver se eu consigo o matchmaking Se não A única coisa que dá para fazer é chorar A única coisa que dá para fazer é chorar Aí, não tem Ai, cara Esse é o único problema, assim, que eu vejo do Granblue É o fato de Você não conseguir Você não conseguir Match Isso Enfalo Yosho Shikfosi. Ah, mano, não importa. Rada, rada. Infelizando. Sacanagem. Pelo visto, vamos ficar sem nada. Pelo visto, vamos ficar sem nada. Eu queria pelo menos pegar a personagem, não vai dar. Não vai ter como. Pelo menos vocês viram a personagem sendo usada pelos outros. Ali, quando eu pesquiso... Opa! Tem ali um de behemoth que eu vi. Ele está com o personagem de novo já, olha. Olha, olha. Opa! 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 Os dois caras vão estar dando dano de... Ah, ele é dano de vento, credo. Ué? Caíram? Ou meteram o pé? Ah, trocou de roupa. Meu Deus, o que houve? Tá bom. Vamos lá, eu só queria pegar a menina. Só pra dar uma atertada, mas pelo menos não vai rolar. Eles estão colocando assim, pra você farmar, farmar mesmo, sabe? Cá como? Vou tentar pegar! Vamos lá, seu filho da puta. Bicho ridículo, seu escroto. Não! Vai, 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 vai. Tá, não, não. Você tá me seguindo por quê? Por quê? O que eu te fiz? O que eu te fiz? Segue a mãe. Ele tá indo ali pro meio, não me ama bom. É isso aí mesmo, sabia. Tô começando a prender ele. Ele só me deu uma forrada. Vocês têm noção? Ele só me deu um tapa. Eu te ajudou. O que é isso aí? Eu estou atingindo. Eu vou atingir. 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 Caralho vete do céu. Como esse bicho é chato? Não! Não! Todo mundo morrendo. Todo mundo morrendo. Todo mundo morrendo. Ah.... A menina é muito melhor Tem que tirar esse... Esse overdrive dele Meu deus, eu dei um perfeita sozinho Oh meu deus, o bicho, olha o bicho vindo Meu deus, alguém ajuda o cara Ele tá gastando o crítico sozinho Ai eu tentei usar Olha, o ataque dele se chama 100 mil espadas Ai não, droga, eu já tinha apertado Não 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 Não, 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 não Ah mano, não, apertei o botão Isso é que mentira Sai, 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 sai Ai meu deus do céu Sai, para de pular cara, meu deus do céu Esse bicho não para de pular no overdrive mano, que coisa chata Ai meu deus do céu Ai meu deus do céu Ai meu deus do céu Ai eu tô com o auto-revivele Vai, 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 vai Eu vou mal e desce quando eu agitei Você tem o lápis. Você tem o trabalho de seu deus. Você me ajuda. Está por aqui! O Carthom, você tem que fazer? Sai, sai! Este é o final. Este é o inferno. Aqui não. Mentira. Aqui sim. меня deus. Então deixa eu tentar te ajudar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos rápido. Rápido, vocês estão acabando com o meu crítico. Aí o outro está ali. Mano, eu sabia que isso ia acontecer. Eles parecem que não sabem apertar o botão de reviver rápido. Mano, eles usaram sozinhos o crítico todo. Amigos. É, me desculpa, mas vai rolar aqui não. Dá licença. Pior que está arriscado, eu caí com ele de novo, mas vamos lá. Só a última, a última, a última! Eu estou falando a última, a última, a última já tem 4 horas. Gente, meu amor de Deus, eu só queria pegar a bonequinha. Eu só queria pegar a menina. O cara nem... Eu quero a menina. Ela parece tão bonitinha. Aí eu ia lá farmar as armadelas. Aí eu ia até upar as armadelas. Aí eu ia tentar mudar a cor da roupa dela. Aí ia fazer muita coisa. Ai, meu Deus do céu, que dificuldade. Eu acho que eles fizeram isso também, porque o povo fez igual eu fiz. Jogou, 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 jogou. Eu platinei o jogo. Parei de jogar. Voltei para os cílios. Joguei mais 4, 5 partidas, parei de jogar. Aí agora eles botaram o personagem novo junto com a quest. Então você tem que jogar a quest para poder pegar o personagem novo. Aí eu estou tendo que jogar por causa do personagem novo. Mas depois que eu conseguir o personagem novo e upar ela, eu vou largar o jogo de novo. Só volto quando chegar longe. Gente, não é que ele me acertou? Blancamos. Ah, é o Vayner que está fazendo essa voz? Pronto, saí. Saí. Oh, toma-lhe um Perfect Guardian. Ele, quando a gente vem em Overdrive... Ai, meu Deus do céu! Saí, homem, porra! Oh, meu Deus. Oh, eu consegui. Não, agora levei. Eu não estou conseguindo enxergar o que está acontecendo. Mano, vocês apertem esse botão aí, pelo amor de Deus. Isso, foi. Não tem ninguém para tirar esse Overdrive dele, não. Tadinho desse Vayner. O Vayner eu não vou estar agostando nada. Eu vou parar, né? Ótimo. Ah, os dois têm paralisis. Tanto o rapaz quanto a rapaz. Ah, Luzo, Luzo, Luzo. Tadinho do céu, Luzo, Luzo, Luzo. Agora deixa, agora deixa. Não, não... Não! Espera. Não dá, cara. Isso. Pronto, isso. Agora, isso. Vamos fazer o Overdrive dele sumir. Não, mano. Tu não deu nem cinco segundos, porra. Ah, caralho. Pronto, deu o Break. Pronto, deu o Break. Pronto, deu o Break. Não, 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 não. Ai, bicho chato, porra! Pega! Usa, 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 vai, 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 vai! Pronto, conseguiu o Overdrive, a gente tem que tirar o Overdrive agora dele. Não! 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 Tchau, tchau. vai 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 É agora que ele começa a ficar com a palhaçada Às vezes é melhor conseguir invisibilidade do que... Muito obrigado, você é muito gentil Mano alguém tem que dar ou tem que usar o USB Ela já tá conseguindo não que é isso mano só que sai de mim sabe não meu deus meu Deus e o overdrive torando usa 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 isso a gente vai usando um por um gente pelo meu de deus não não isso não dá change agora vai isso vai não dá change não deixa cair o overdrive dele não vale a pena não vale a pena não vale a pena não vale a pena da burst é mais fácil você não vai dar o overdrive de novo não não dá não daqui a pouco chega a bicha tá morta aqui pronto ai meu deus ai brosk se você conseguisse é dela tá lá ele tá ajudando ah mano me deixa que coisa tá correndo o que você viu que ele deu ali ó ele é ele é ele é de skate né não e não e aí 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 não 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 oh meu deus oh meu deus oh meu deus eu tenho um papel de guarda ai meu deus e ai meu misericórdia não tô mais sabendo o que tá acontecendo ai misericórdia do céu ai meu ai meu ai meu seu jesus eu dei slow também obrigado pronto vamos tirar o overdrive dele não dá burst não dá burst junto não dá burst junto não dá espera espera isso double pronto bora o overdrive dele vai caindo calma se fosse um de cada vez não faz isso caralho tá que ódio pior que como eu tô no controle não tem nem como escrever no 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 negócio é do detonante mesmo é deixou ele ainda tá com overdrive porque vocês ficam dando a porra do a gente me desculpa chega chega Chega! Todas as quais falharam. Vermote nunca mais. Chega! Olha isso, olha isso. Mano, eu não aguento mais, não. Vai tomar no rabo. Não me esqueça. Aqui, vou marcar. 23. É mais fácil ir pegando um em um aqui. Jogar 30 vezes. Do que ficar nesta merda aqui. Com um troço dando palha. 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 Eu só tenho um. Preciso de mais dois para pegar a garota. É a última, sinceramente. A última, não aguento mais. A última, depois eu... Sei lá, qualquer outro dia, porque os personagens não vão fugir. Tipo assim, eu queria pegar a garota para poder ir farmando ela, mas pelo visto... O povo não quer. Ninguém quer. Ninguém quer jogar com a porcaria dos bichos direito. Perno. Unicorno. Pior que eu acho que eles sabiam... Que o povo ia morrer muito rápido no Behemoth. Já que os Sirius aprenderam direitinho, rápido, né? Aí eles colocaram essa quest aqui que é mais fácil. Mas em compensação, dá nada. Não dá o item certo de jeito nenhum. E aí. Ah, é visto? Não conseguiu. Tenho muito tempo de cuidar. Muito bem. Desculpa, não sei. Desculpa, não sei. Impicível. É o time. Você desculpa, não sei. Eu não sou. Não sei. Isso. Você households. Não pode. Eu não sou. Levaram tudo? Já? Não, levaram não Pronto, agora levaram Ah tá londa, tá lena Tá lenta, tá lenta, tá lenta Eu sei que tem muita gente que fica apertando o botão indiscriminadamente com o Hakan, mas ele dá mais dano quando você aperta no tempo certo. Ele dá três tiros, tanto que ele faz esse vermelhinho ali que aparece, é que ele vai dar mais dano. O que é isso? Já foi? Já. Agora é para o de todo lado. Agora que eu parei para pensar. Ah, eu sou o Hakan e o Behemoth. Não são os nomes da versão do Final Fantasy desses bichos? Não é? Ainda não há ideia. Ah, que inferno! Dez segundos. Dá pra pegar mais aí. Isso! Ai, não, pera. Nossa, que lindo ali em cima. Bom. É, gente. Tanque-se. Mas... Acho que não vai dar pra ficar... Acho que eu não vou conseguir pegar lá hoje, não. Será que se eu conseguir S+, S+, ah, não. O Bearmouth. Ai, cara, ele tava dando 1. Essa é a merda. Mas, ó, ele dá muito... Troço aqui. Tem um jeito. É... Assim, Bearmouth, o povo... Eu tentei 3 vezes. Todo mundo perdeu as 3 vezes. Então não vale a pena. E essa fase vai de 1 em 1. Essa é a merda. E essa fase vai de 1 em 1. Essa é a merda. Lendária. Só tem 1. Pronto. Agora vou fazer uma coisa. Que eles falaram que mexeram. Graças ao bom Jesus. Que é eu botar quantas vezes eu quiser. Ai... Não vai precisar mais ficar... Su... 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 Uau, 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 uau. Concentrador de fogo. Outro fogo de fogo. E meu bem, nada, 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 nada. Mas assim, antes de eu dar o Transmarvel. Dá para eu ir mais nove meses, nove vezes, nove meses. Sugoi, sugoi, isso aí. Vamos lá. Aí agora dá para eu ir quatro vezes. Vamos lá. Versailles Ignition. Acho que eu já tenho. Dark Huntress Volei. Eu não tenho ela ainda, mas eu já tenho um troço dela. Ai, que delícia. Eu ganhei e fui do Ido, né? Ido-san. Mas porra, tipo, aqui. Eu já tenho um. Tem mais outro e mais outro. Aí tem da menina. Não, não. O Ebonis aqui. Os Osmata Zat já tem. Pistam Flight. A Founder. A Cagliostra é o que mais tem coisa aqui. Tadinha. O Hakan. O Hakan. O Hakan tem uns dois ali. Que eu queria que eu queria que ficasse um só com os dois Que aí isso ia acabar liberando espaço pra mim Ah, gente, mas é isso, né? De acordo com a situação que me deram Eu me ferrei É, é um biribobo mesmo Oh, dá pra eu pegar mais aqui? Que tipo de Zinho pode ser? De acordo com a Helene É uma pena, é uma pena Será que eu tenho Curious também pra pegar? Papapapam Parararararararararararararararam Eu espero que vocês tenham a vontade, né? Uau, 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 uau. Não, não é com dois não. lendário não, só épico. lendário tem que ser só com um. Agora, graças a Deus, vai 30 de uma vez. Que delícia. Vamos ver o que que vem. Gritar a Edis. Oh, Swords Master Art, já tenho. Founder's Strategy, muito bom. Mais um da Cagliostro. Olha, isso aqui veio três. Butterflies Great, Butterflies Valor. Ai, que legal! Darmaya. Cadê? Aqui. Muito mais melhor de bom. Oh, hum. Dá licença. E é isso, gente. Pelo visto, eu não vou conseguir ela, que é o Behrmoth. Dificílimo de fazer. O povo tudo morrendo. E... É, né? Fazer o quê? E o outro ali fica dando de um em um. Um em um, um em um. Vou ver como é que vai ser. Anyway, muito obrigado. Nos vemos na próxima. Bye, bye! 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 Tchau.